Vamos conhecer a equipa da Briosa. Número 32, Lee. Número 2, Adela. Número 4, Obiora. Número 5, Ricardo Nascimento. Número 7, Marinho. Número 9, Radiola. Número 10, Ivanildo. Número 13, João Real. Número 20, Rui Pedro. Número 28, Nuno Piloto. Número 37, Ofori. E o nosso treinador, Filipe Coveia. Número 24, Número 48, Número 54, 23, ré retail. Claridade, Número 45, José. Número 45, José. Número 45, Número 45, cár Sur et Phyrmontản.